Salve, salve, família Gui Nobre! Hoje eu tô aqui começando mais um videozinho pra vocês E como que vocês estão aí do outro lado da telinha E mano, hoje as bikes já tá aqui em cima da caminhonete Pra gente ir lá pro autódromo, mano Lá tem tipo uma pistinha que dá pro Renato andar com Aquele bagulho de downhook que ele tá fazendo com a bike dele E eu tô indo principalmente pra me downgrau com a minha bike, mano Porque, como eu já tinha falado no vídeo que eu tentei empinar a minha A29 Que mano, o Boquinha, o Renato, o Miguel, mano Eles sabem dar grau, eu tô aprendendo agora, eu tô praticando agora Eu consegui levar lá tipo 2, 3, 4 metros no máximo, mano E hoje eu quero ver qual a distância que os meus amigos levam, mano Hoje eu vou lá, vai todo mundo andar na minha bike Eu vou andar, todo mundo, mano Thiaguinho, seguinte, nego Hoje eu tô levando minha A29 lá pro autódromo Pra hoje todo mundo empinar com ela, nego Pra mim, é o quê? Tá levando a minha bike É, tô levando a minha bike Aro 29, às vezes o cara nem sabe o que é Aro 29 é tipo esse pneu grande Bike Aro 29 E mano, hoje eu quero ver todo mundo empinando com a minha bike Pra ver quem que é o melhor aqui da casa Não, ah, Thiago Ó, o Thiago tá entre um dos melhores Mas hoje eu não vou poder participar Por quê? Verdade, o Thiago ele caiu de bicicleta e machucou Galera, é que eu não tenho a imagem, mano Mas o Thiago caindo foi muito engraçado Ele caiu que nem um pão no chão Mas a gente vai ver quem que é o melhor no grau Vou ver quem conseguir levar mais Quem fazer um grau mais bonito Porque essa bike, ela é muito gostosa de empinar, mano Então já vai deixando o seu joinha Logo no comecinho do vídeo E não esquece, galera Se inscreve no canal Que isso é muito importante Ajuda demais o rolê, fechou? Então partiu pro autódromo Vamos lá, vamos gravar Vamos se divertir E hoje tá quente Tá pegando fogo, cabaré Galera, a gente tá indo agora num posto Que o Reni pediu pra gente pegar um refrigerante Água, tudo que tem que pegar Porque hoje tá muito quente Lá no autódromo, como é muito asfalto, mano Vai tá pegando fogo Então ele vai comprar água e tudo mais Até gelo Pra não faltar nada Então se embora Tô chegando já, graças a Deus Tô morrendo de sede também Vou pegar até um saquinho de gelo aqui Nossa, mas parece que tá duro Nossa senhora Peraí que não vai sair não Foi, saiu É, fi Vai achar Galera, já desci a bicicleta da caminhonete E vamos ver quem que vai ser o melhor no grau agora, mano Chegamos o Rezinho Chegou o Renan Boquinha E hoje vai ser o dia, mano Da gente dar grau de bicicleta, mano Quero ver quem vai ser o melhor Ah, Boquinha O Renan me deu uma quebrada Na outra casa, hein Deu o grau que eu dei, né Verdade, verdade Não, mas hoje agora é aro 29 É diferente, nego Quem que vai ser o primeiro? Eu Vai ser o Boca? Então vamos lá, vamos lá ser o primeiro, então Vamos ver quem vai ser o cara que mais vai levar aqui no autódromo Que é um bagulho surreal, mano Aro 29 Vamos ver quem vai ser o melhor Vamos lá, então, Boca Vamos lá É, minha aro 29 Mano do céu Olha a moto, olha a moto, pai Olha, já puxou no grau já, mano Eita, pega Galera, eu dei uma testadinha aqui Eu brinquei um pouquinho com a bike pra me sentir como que ela é, tá ligado Atrapalha, mano Ela tomba pro lado Então, Boquinha, vamos fazer o seguinte Começa lá daquele ferro e vê até onde você vai levar Eu vou fazer uma conta aqui, mais ou menos Vamos ver aqui, parece que o cara que não vai levar longe Vixe, parece que o Boquinha não tá conseguindo erguer a bicicleta Não, ela tá levando, ó Meu amigo do céu Mano, realmente, o que o Boquinha falou é verdade Na hora que você puxa no grau, ela começa a querer tombar, mano Ela tomba, 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 tomba Olha lá Vamos, Boquinha, vamos ver até onde você leva, nego Ó Meu amigo Oxi Ah, agora, não, não O vento eu vou pro lado, não pra frente Ah, entendi, sei Rapaziada, eu tô colocando a mão na frente da câmera pra poder não pegar tanto vento Ih, mano Começou a chuviscar agora, parece Mas a Ana Ana vai fazer vídeo de qualquer jeito, mano Ó, o Boquinha começou lá de longe Mas vamos ver até onde ele vai e eu vou ver quem que é o próximo, mano Caraca Ó, ó como que leva Eu vi, mano, eu vi Vamos ver quem que vai ser o próximo Pra vestir o próximo, ele vai ser tão bom assim Ó Para ser muito bom no grau, não é só levar Tem que fazer manobra Vamos ver o que o Boquinha vai fazer, mano Ó Esse é seu domínio, Boca? É, não tá ruim não Não tá ruim É verdade, mano Ó, o Boquinha ainda tá brincando com a bike ali Mas vamos ver quem que vai ser agora o segundo colocado, mano Eu ainda não andei, tipo, pra mostrar pra vocês Mas eu também vou mostrar que eu sei empinar, mano Eu tô conseguindo empinar com a minha nova bike Quem que vai ser o próximo de vocês a andar na... Eu, 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 eu Ó, o Boquinha falou que tem um negócio do vento que tá atrapalhando Ah, ele tá atrapalhando, mano É normal Ah, eu tô... Quantos metros ele levou? Ele levou do ferro até aqui a entrada, praticamente Eu, mas levou tudo, então Eu quero ver se ele levar mais que isso E o Thiago tá passando ali, ó Não, 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 não tem que começar Daquela largada Vou começar daquela largada até chegar naquele outro ferro Se chegar, show de bola Já tá sendo o Perfections Vamos ver se essa história aí do vento mesmo é real Eu acho que é, tipo, muito pouco, mano Mas, às vezes, até atrapalha bastante mesmo Tipo, eu fui dar um grauzinho e eu senti uma diferença Mas eu não sei se é só por conta do vento Vamos ver Parece que ele tá na pesada Vixe, Maria do céu Puta Então vai lá, vai, pega o jeitinho dela, pega Meu amigo, esse grau foi feio, mano Foi feio pra caramba Vai, Rê, confio em você Eu sei que você tem um potencial grande, Rê Eu acredito em você Vai Puxa Tô pegando o jeito, Gui Rapaziada, eu vou baixar a câmera aqui Pra quando ele pegar o jeito Aí falou que agora vai Vamos ver se vai ser mesmo Olha Meu amigo, vai Vai Ó, não tava vento na hora que ele falou que entortou Mas... Voluntinho, entortou bom, então O Renato chora muito Vai, Rê, vai Meu Deus É, tá levando até que bem Olha lá, agora de lá ele foi Aro 29 Eu senti mais fácil, só que tem um negócio O pneu dela tá bem murcho Ah, então por isso E fica mais fácil que o pneu murcho Vai, Renan Eu tenho 85 quilos Eu tenho 40 Não, Renan Então vai, domina Mostra aí que você sabe empinar, nego Porque os cara tá falando que é o vento Que tem um negócio assim, mano Vai, negão É alta bike Eu quero ver se você vai conseguir fazer, nego Ó Já puxou Ó, já conseguiu puxar um pouquinho melhor que o Rê, mano Pelo jeito Vai Eu confio em você, Renan Ó Ô Meu amigo Tá, o pouquinho pro meu lugar Renan em segundo O Renato tá em terceiro Vou pegar essa poção aqui, meu lugar Ó, o boquinho elevou, nego Pra caramba Ó Ó Mano, ele está pegando muita velocidade E isso acaba atrapalhando Porque depois você pega muita velocidade É difícil de você recuperar, mano Vai, nego Acredita em tu Vai 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 Mano, mais um pouquinho você passou o boca, mano Mais um pouquinho Ó o Thiagão vindo, mano Vai Tá conseguindo Mano, o Thiago tá levando mais que o Renato na moto, mano Olha Vai, Renan Confio Vai, chega até ali na linha de chegada Vai Até a linha de chegada Parece que ele voltou Vai lá Vai lá Vai lá Nego Eu acho que tá pegando muita velocidade Eu não sei por que que você está pegando tanta velocidade assim É o grau brabo Ah, entendi Tipo, os caras querem fazer o que? Querem fazer o grau negativo Querem fazer aqueles bagulhos loucos, mano Eu sou mais, tipo, cuidadoso Eu vou bem devagarzinho e tudo mais Ó, o Renanzinho tá vindo Não, tá indo bem Tá indo bem Ó, ó, ó Tô falando, mano Ó, Renan Vem cá Que eu vou te explicar Vou falar um negócio Ó Ó Ó Ô, Nego A sua bike é que aro, mais ou menos? 26 26 Você viu que é uma grande diferença Que na sua, você mandou, mina Você faz zerinho Faz RL Só que com aro, 29 O bagulho é diferente É, muito grande, entendeu, mano? É grande Gigante, mano Gigante mesmo Foi o seguinte, mano Eu vou chamar o Thiago E depois eu vou andar também Pra mostrar que o grau é diferente, mano Com uma bike dessa Ó, a bike tá aqui O próximo é o Thiago E depois vai ser eu que vou andar na bike Thiago Vamos, Thiaguinho Quero ver se você vai conseguir dar o grau, Nego Na minha É diferente É diferente Oi, oi, ai Ai, meu pneu Meu Deus Era uma vez o pneu, mano E pneu Olha, mano Ô, o Thiagão já tá Já pegou a bike Já domina Eita, pega O Thiagão tá ganhando em primeiro lugar Já com essa primeira manobra Ih, não Ô, Thiagão, calma aí Deixa eu mostrar o que aconteceu com o Thiago Ó Mostra o joelho, Thiago Mano, tá doendo, mano Só porque eu tô querendo fazer o jogo O Thiago caiu De bike E ainda tá dando grau, mano Ô, você é o cara, Nego Você é o cara Vai Ai, meu Deus Ele vai bater na van Vai bater na van Vai bater na van Não vai Mano, no dia que eu aprender a fazer isso Ai Olha lá O Boquinha tá dominando aquela bike ali Agora você quiser Ixi, rapaz Ó Eu quero ver, mano Quero ver Mano Ó Ó Tô até saindo daqui, rapaz Meu amigo do céu Vai, Thiagão Faz igual Faz igual, Thiago Eu vou empinar sem as duas mãos, então Duvido, rapaz E o Boquinha fazendo Ai, caramba Ai, caramba Nossa, eu pensei que ia vir em mim, mano Sem as mãos Quero ver Ai, meu Deus Ó É, tá, tá Dá pra sair Tá pesado Coloca na levinha, então, Nego Vai Meu Deus, mano Sem as mãos, galera Vocês entendem que é sem as mãos? Eu não consigo dar grau com as duas direito Ó Ó Ó Olha isso, mano É que não dá bem mais Porque o vidão tá virando Eu não acredito, mano É muita coisa Mas Agora vai ser a minha vez de andar E agora, mano Ó A sua bike é uma Aro 22 É muito fácil essa bike pra empinar É, é muito gostoso, mano O segredo é empinar e apertar o freio, mano Ó Saca só Eu acho que vou fazer melhor que o rei, mano Ó Tô irmão não conseguiu? O rei não conseguiu um pouquinho, mano Ele falou Ele não derrubou nem dois metros Sério? Calma aí Ó Ó Parece que você não tá conseguindo também Joga o corpo mais pra direito Vai Vai Aí, ó Isso, isso Controla, controla Aí, ó Pronto, mano Dominou Ela tá estranha, mano O canote tá um pouco alto também Isso aí interfere muito Tipo assim Eu tô acostumado a empinar com ela muito mais alta Não Quanto mais baixo o canote aqui É melhor pra empinar É Eu gosto de empinar com o banco lá em cima Não Faz um teste Abaixa ele Pode baixar É, acho que ele deu limite ali, ó Deu É, o máximo Mas tá bom Tá da hora, tá ligado? Deixa eu dar mais um grau O certo é você treinar em off, mano Mais? Ó Agora vai ser o Tchan Rapaziada Ó Ó Ó Ó Ó Eu tô tentando Eu tô tentando de puxar um zerinho Não Tá lindo Tá lindo Treinar, neguinho Treinar que você vai ficar bom Vocês viram O Thiagão foi muito bom no grau Acho que foi até o melhor Mas eu quero que vocês voltem Porque é a minha opinião Pode ser diferente da de você Ou de todo mundo Então vai lá e comenta assim O nome de quem você achou que foi o melhor Tá ligado? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Foi um vídeo da gente brincando Mano Grau de ar 29 O bagulho é totalmente diferente Você dá grau em vikings Dá grau em outras coisas Tá ligado? Então Tamo junto Valeu Até a próxima Beijo no coração E fui